Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Como é que vocês estão? Bora continuar nossa aventura aqui em The Last of Us Part 2 Então a gente tinha dito no capítulo anterior que a gente ia enfrentar os Serafitas, né? O nome do capítulo era Os Serafitas e a gente acabou meio que não fazendo, né? Porque eu achei que ia ficar um pouco extenso Mas bem, vamos lá, né? Vamos ver agora Eu acho que agora a gente já vai direto para o que interessa Bora lá então Fechou Vamos já equipar as armas corretas aqui? Não, pera lá Aqui Tem alguma coisa para a gente montar aqui Tem esse silenciador aqui, né? Mas Não vou usar ainda não Deixa ele guardadinho aí Só bora Vou vir aí, né? Bom, isso daqui para mim, galera, remete muito Os Whispers ou Sussurradores De The Walking Dead, muito assim Porque os Serafitas eles agem dessa maneira, né? Então é o seguinte Bora se preparar aqui porque o bagulho vai ser louco Nossa, já levamos logo no ombro, velho Vamos Tira Ainda bem que morremos logo de início Era para subir, filha Era para subir Sacanagem Fala sério, hein? Vamos Vacilo ali, hein? Vacilo demais, velho Bora Eu acho que dá bom Palhaçada Tá, eu acho que dá para a gente meio que Já vir por aqui Deixa eu Pegar isso aqui Já tem um brother aqui Já vamos pegar ele distraído já Ótimo Eu queria poder chegar mais perto Sem ser detectado Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Ah Vamos Beleza Tá, tem um ali Ah, não estão vendo Não estão me vendo Ah, Jesus Vamos lá Vamos Vamos, malucão Tá aqui Machadinho na mão E aquela tá com a arma Se eu vacilar Aquela da arma me mata, hein? Então, bora pegar Essa daqui do machado primeiro Vem Vem Você pode até achar que É mais esperta do que eu Só que você não é Certo A outra vai melhor Vamos Tô com três machados aqui Tem que ajudar em alguma coisa Isso Não, não vou usar kit médico não Bom, enquanto se vier na flecha Tá, beleza Tomou Se vier na pistola Eu vou na pistola Vamos, meu parceiro Eram quatro Aí outro na flecha Isso, vem Vem que você vai levar Ó, louco O tamanho desse machado Acabou? Não Eu lembro que tinha mais um Caramba Cadê agora? Será que vale a pena Me curar aqui? Não quero arriscar, velho Vai ficar fugindo aí, né? O covarde Ué Falou? Fica procurando Suas merdas Cara, eu lembro que tinha um Beleza Nesse corpo aqui Eu tô enganado Era pra cá Deixa eu ver Não Eu vou atrás, cara Eu vou atrás Porque se eu não limpar a área Talvez eu não encontre o item Que tava aqui Tá ligado? Tem que encontrar Essa parada aí Não sei se eu Tô seguro aqui Bom, mas se eu morrer Eu volto lá de trás Tá ligado? Ali Achei Vamos lá Vou limpar logo Essa área aqui Eu mato Ou eu morro Ali ele Não sei se é só esse Ou se tem mais um Se for só esse Tá tranquilo Vamos, vamos, vamos Adeus Bom, acho que acabou Maravilha Maravilha Vamos lá Engraçado que quando a gente limpa a área O nosso sangue some da tela, né? Fica tudo claro de novo Opa Isso aqui Muito obrigado, viu? Eu lembro que tinha um coletável Colecionável Que ficava pra cá Eu não lembro de ter matado esse maluco aí, não Bom, mas vamos dar uma vasculhada na área agora Vamos dar uma vasculhada pra ver se a gente encontrou alguma coisa útil Muito parecido com aquela imagem do... Caramba, esse machadão aqui é monstro Muito parecido com aquela imagem do tema do jogo, né? Que é um carro pegando fogo Mas, na verdade, essa imagem do tema Tá lá pra frente no jogo Mas dá pra gente encontrar ela Cara, eu jurava que tinha, mano Não posso estar louco, tá ligado? Deixa eu dar uma vasculhada direito por aqui De repente eu não tô vendo direito Deixa eu ver aqui Não Ah, agora vai aparecer, ó lá Na anotação Caramba, ela anota muito rápido, velho Ela só dá uns dois riscos ali e já apareceu Ah, cicatrizes Quero que se fodam Foca no motivo pra você estar aqui Scars Bom, agora a gente tem o nosso coletável aí Eu acho que eu vou ficar com esse machadinho aqui Porque Ele tem mais durabilidade aí, né? Não sei se o outro mata num só, mas O outro é mais Mais lento Ó, maravilha Vamos Bom, se a gente não mata todo mundo ali A gente não consegue aquele colecionável ali Saca? De De anotação Então, meio que a gente é obrigado a matar todos Da área Pra gente poder Fazer a anotação, né? Infelizmente Somos obrigados a matá-los Bom, beleza Pra cá Opa Uma coisa que a gente não pega sempre no jogo Que são barrinhas de chocolate Bom, pelo menos não nessa modalidade aqui A gente não pegou muitas, né? Eu acho que essa é a segunda Até agora Desde que a gente começou a jogar Essa música bizarra aí Então aqui é o seguinte, galera Tem mais um Beleza Doppelganger Geralmente Doppelganger Eles costumam chamar lá de Cópias, né? Copiadores Ou Metamorfos, né? Beleza Ou coisas de criança mesmo Mas que música bizarra é essa, velho? Vambora Uma vasculhada por aqui Eu me pergunto Se eles realmente se inspiram em locais reais Pra fazer as gameplays Assim, os cenários e tal Será que essas casas de fato existiam mesmo? Existem ou é coisa que eles criam Saca? Pro jogo Porque, mano É muito bonito É muito perfeito Tá ligado? Os caras tem uma criatividade Pra fazer uma parada assim, mano Claro Como eu falei, né? Deve ter todo um grupo de Engenheiros Arquitetos, né? Aquela galera que faz Arranjamentos de De casas, né? E tal Mas ainda assim, cara É tudo muito Muito bem organizado Muito bem estruturado Tá ligado? É assim um Uma primosidade muito grande Primorosidade Muito grande Tá Eu acho que pra cá A gente já pegou tudo Isso aqui tá escrito em japonês Ou será em chinês? Ou nenhum dos dois? Eu acho que é em japonês Então Levando em conta O quarto O ambiente As cores vermelhas E brancas Pra mim Dá-se a entender De que é coisa do Japão Bom Acho que aqui A gente já pegou tudo A gente pode subir Então Ao invés da gente Descer A gente sobe Certo? Que era aqui Que era o lugar Que eu tava confundindo Que eu achei Que era lá atrás Onde estavam aqueles Espreitadores Mas na verdade Era aqui Eu troquei o O cenário Mas beleza Aqui tem coisa Pra gente pegar Se alguém encontrar Este bilhete Page A minha esposa Está me esperando No velho centro No velho centro De conferência Da Pike Com a Covention Do outro lado Do pub Leve esse remédio Pra ela Por favor Ela está grávida E pode morrer Sem isso Eu achei Que fosse conseguir Mas perdi Sangue demais Eu estava Correndo pela floresta Ouvi uns Assovios E quando percebi Tinha uma flecha Na minha costela Eu me escondi aqui Acho que estou seguro Não dá pra ficar pior Né? Já comecei a sentir frio Roubei todo esse remédio Do hospital Devia ter pegado Um pouco de sangue Também Piadinha podre Deixa quieto A Page sabe Eu adoro fazer Piada ruim Se você acha Que Se você achar A minha esposa Diz que eu morri Em paz Diz que eu espero Que elas Que eles possam Viver felizes Diz que eu a amo E diz que Se for um menino Eu não quero Que dê o meu nome Pra ele Tem que ser o nome Que a gente escolheu Simons Vickers Triste Caramba Bastante remédio Bastante remédio Essa música Está tensa Opa Carrafinha será útil Maravilha Será que dá pra gente Montar alguma coisa Melhorar alguma habilidade Não Não vou consertar Não Tem como a gente Consertar o machadinho Mas não Tá Velocidade de fabricação Não me interessa A gente está com 55 Mano Estabilidade da mira Quantidade de fabricar Fabricar mais armadilhas Explosivas Isso aqui é legal Vamos lá Maravilha Tá Simbora Eu acho que Meio que a gente já fez Tudo que tinha pra fazer Aqui Deixa eu ver Se não tem mais Nada pra cá Não acredito que não Mas só por desencargo De consciência Vamos lá Será que tem A Mario que abre em cima Ótimo Agora a gente pode Construir mais Bomba explosiva Aliás Bomba explosiva É boa Flash explosiva Só vambora Ah Esse cenário Eu não estou me recordando Muito bem não Mas eu tenho certeza Que na dor A gente vai se lembrar Deixa eu me recordar Tá A gente vai ter que passar Por uma Ah Vamos lá Ok É aquilo Na dor A gente se recorda Opa Só vem Bomba de fumaça Não Bomba explosiva Sim Bomba explosiva Aí cara É isso mesmo Bomba explosiva É flecha Animal Maravilha Interessante isso aqui Cara O que seria Tá girando Ah São rodas Tipo de bike Tá ligado Em formas de pinturas Que interessante Cara Eu nunca vi isso aqui Não Aliás Eu nunca parei Pra reparar Isso aqui Interessantíssimo Muito bonito Inclusive É uma área Toda Artística Aqui Hospital Fedra Centro de recuperação De desastres É A gente vai ter que ficar esperto Com esses Serafitas Sinceramente Ah E essa parte É Não tem como salvar Aquele cara Não tem É impossível salvar Esse cara Tá ligado Não tem como Cara Esses Malucos São todos Uns loucos Tá ligado Bom Tem como a gente Passar por todos Aqui Sem arranjar Treta Tá ligado Galera Presta atenção Nesse diálogo Da Lily Certo Lily É uma personagem Importante Pra trama E ela Eles estão falando Aqui Vocês ficam sabendo O que ela fez Coitada da mãe E tal Bom Lá na frente A gente vai conversar Sobre isso Certo Cara Essa parte aqui É exatamente A parte Do trailer Que mostrou O segundo trailer Da gameplay Pra gente Do jogo Vamos lá O segundo E o primeiro trailer Não Não Pera lá Bom A gente pode resolver Isso de duas maneiras Ou sair correndo Que nem louco Ou se esconder Tá ligado Mas sabendo Bem como a gente Vai encaminhar Isso aqui É bem capaz Que a gente Acabe fazendo Besteira Eita Tem um álcool Aqui Caramba E logo Três Ali Bom Espero que Que dê pra eu Passar aqui Sem problema Bom Se vocês se recordarem De um trailer Do The Last of Us Antigo Tinha uma mina Que ela tava sendo Torturada né Que iam cortar A barriga dela E a meio que Não cortaram E aí aparece Dois Asiáticos né Será que eu consigo Ficar escondido Aqui Aparecem dois Asiáticos Pra salvar A garota Sem chance Vai filha Já era pra ter Corrido mano Droga Vamos Ah velho Ah sério mano Isso tia Vai pra lá Tá bem Distraidona Aí né Vai Só moscona Adeus Vambora Ótimo Vamos lá Ai que saco Essa área Viu Acho que tem uns Coletáveis aqui Não tem não Eu vou arriscar Velho Porque Item de crafting É importante Tá ligado É isso aí Então vamos lá A gente vai ter Que ser esperto Agora Cadê Vamos pegar Isso aqui A gente vai ter Quebrar a droga Do vidro E isso vai Chamar a atenção Deles Droga Vamos Vamos Não tinha jeito A gente ia acabar Chamando eles pra cá Vamos esperar Agora Vou colocar um De graça Bem aqui Caso precise Vamos Tiozões Vão Vão Vim Né Então Deixa eu Coletar isso aqui De volta E vamos Colocar Isso aqui Aqui Vamos Vamos preparar Então pra batalha E vamos Pegar Isso aqui Vambora Beleza Saco Vem Valeu Valeu Modo Câmera Show Demais Show Show Demais Obrigado Modo Câmera Ô louco Toma 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 Caramba Malandro Malandro Que zoado Isso aí Ficar Preso Ali É muito Zoado Muito Zoado Mesmo Pois é Que rosto Engraçado Beleza Acho que agora a gente pode vazar daqui Lugar maldito dos inferno Malditos Serafitas Vamos lá Pelo menos a gente Economizou munição aqui É pra isso que a gente usa essa Flash explosiva Cara Contra esse cara aqui Não dá nem pro cheiro Tá ligado O vacilo foi ter colocado a bomba ali E perdido a bomba Afetou mais a gente do que o cara Que vacilo Tá mas tudo bem Vambora Vai Não Eu quero dar mais uma olhadinha aqui Porque vai que Eu deixei algo passar E como Carregou a área Os trouxas que estavam lá Não voltam mais pra cá Então Bora procurar direitinho Ver o que que tem pra cá Ver se a gente não perdeu nada Tem uma garrafinha aí Vamos usar Agora a gente pode Pode Vasculhar com mais tranquilidade Lá atrás não tinha nada Então a gente não perdeu nada Maravilha Então acho que é isso aí Era uma cafeteria Houston Café Numa Isso é uma Imitação de Puma Acesso ao hospital Área de quarentena Merci É pra cá Pra cá não teria nada Só Só arena mesmo Pra batalha E fuga Mas Item eu acho que não tem não Vambora vai Vamos parar de ficar enrolando aqui Não acredito que teria algum item útil nessa área Nesse ambiente E o que que esses três caras Estavam fazendo aqui Tá ligado Só os três Isso é estranho Opa Tá aí ó Valeu a pena Mais uma muniçãozinha pra nossa pistolitia Ó Agora sim a gente pode Pode ir adiante Só bora Agora não ficou mais nada pra trás A não ser que Não Bora Nessa área do hospital Será muita treta Cara A gente não encontrou outra banquinha né Pra bancada Pra gente melhorar nossas armas Ah tá Aqui tá tranquilo A gente pode andar de boa Vamos aqui pra subir Pode ir tanto por lá Quanto por cá Tá Aqui ainda não Temos coisas pra fazer Aqui Vamos pegar algumas coisas Pra cá Beleza Eu acho que Agora eu entendo Essa parada De não ter itens Em certas gavetas E terem outras É mais por conta Da modalidade Da dificuldade Tá ligado Porque As vezes tem bastante item Se a gente tiver Em uma modalidade As vezes não tem item Nenhum Supostamente deveria ter Tá ligado Então É entendível Que tenha Ou que não tenha Mas eu acho que Isso tudo é muito Aleatório Tá ligado Pode ser que tenha Pode ser que não Não tem como A gente ter certeza Absoluta Bom Aparentemente Isso aqui Era um escritório A gente pegou Bastante recurso Aqui né Embaixo Será que tem alguma coisa Vamos dar uma conferidinha Vai que tem Nada pra cá Aqui também não Aqui sim Maravilha Tem alguma coisa Pra gente montar aí Não Falta bastante recurso Então Acho que a gente já pegou Tudo que precisava Bom Beleza Então agora A gente pode ir embora Deixa eu ver aqui Está com cara De que não vai dar bom Tá Vamos lá Vai Tá Aqui a abertura Do telhado Eu lembro que Uma vez Eu estava jogando E tinha munição Em cima desses lugares Ali Mas agora Eu acho que Não tem não Ah Beleza Então aqui A área está safe Eu jurava Que vinha ser a fitas Por aqui também Mas eu posso Estar enganado Tá ok Ok Ah beleza Então a gente Já chega aqui Aqui é uma área safe Também Dá pra gente ir de boa Vamos Beleza Só bora Vamos por aqui Vamos por aqui Primeiro Dá o hospital Lá Bora dar uma vasculhada Por aqui Eu não sei se vai ter Alguma coisa pra cá Bastante garrafinha Nada de útil Uma área muito bonita Essa área aqui Também O jogo todo Tem áreas muito Abertas Assim Muito Bem estruturadas Muito bonitas Todas as áreas Sério Tá Aqui está O nosso coletável Vamos ver Então Batman Dar Ok Vilã Tá Tem um bilhete aqui E lá está a combinação 38 55 23 Tom Eu venho ouvindo tiroteios Em plena madrugada Não tem ninguém Pra nos proteger Desse culto maluco Não dá pra esperar A WLF Encontrar a gente O melhor é correr Até a base deles E entrar pro grupo Comecei a guardar Suprimentos no cofre Vou sair pra procurar A melhor Rota pra base Volto logo Com o plano Se cuida MK Deve ser a Mario Kart Ou a Mortal Kombat Enfim Tá É Vamos descer aqui Então E o cofre Tá aqui Aí a bancadinha Era isso que a gente Precisava Mas antes Bora dar uma fuçada Aqui Porque eu acho Que possa Possa ter mais Peças de armas Pra gente Pegar Antes da gente Melhorar O que a gente tem Pra melhorar Beleza Beleza E agora O que que dá pra montar Aqui Não Não interessa Tá Então vamos lá A combinação Que eu já esqueci Porque eu tô com a cabeça Sei lá onde 38,55,23 Vamos lá 38,55,23 Ah, vamos lá Tem alguns recursos bons Vai Não foi de tão ruim Assim não Ótimo Já dá pra gente Fazer mais bombes Bombes Explosivos Não, não, não Volta aqui Melhor ainda Perfeito E aqui que tava cheio Ainda tá cheio? Ainda tá cheio Tinha outro item aqui Não tinha? Tá Vamos lá melhorar Nossas armas Então Agora a gente vai poder Usar A mira na sniper aqui Nossa senhora Vamos ver o que que dá pra fazer No marco e flecha Velocidade puxada Estabilidade Telemetro Uma equipe Um telemetro Para marcar automaticamente A distância dos inimigos No retículo Sim É bem melhor A gente vai usar mais o arco Do que As outras armas Isso será muito útil Porque agora a gente não precisa Ficar mais se baseando Naquela Naquela Aqui ó A gente consegue atirar tudo Na bolinha Fica mais fácil E vambora Ok Achei que não tem mais nada Peraí Não Achei que era um bilhete Tá A gente pode descer por aqui Na verdade é por lá mesmo Que a gente vai descer Né Mas Eu fico imaginando O que será que se passa Na cabeça das pessoas Deste mundo Neste lugar Tá ligado É muito louco Cara Pensar nisso O que será que eles pensavam Como será que eles viviam Tipo mano Deve ser um pensamento Muito bosta Que porra de conversa é essa Certo Então Vamos embora Pra cá que nós iremos Bom E essa é uma das cenas Mais conhecidas No jogo Cara Como é que ela não tá ouvindo Ah é verdade Tem uma explicação Do porquê que ela não tá ouvindo Vacilona Podia ter evitado Essa morte Vacilona Eu que não quero viver Num mundo Onde o único videogame Portátil Que a gente tem É um PSP Tá maluco Pelo amor de Deus Eu nem sei que jogo é aquele Será que é o Hotline Miami Aparece A mina vacilou ali Se ela não tivesse atacado De repente Não teria sido Danificada Não teria sido Prejudicada aí Fatalmente Bom mas Acho que daqui A gente pode continuar Né galera A partir daqui A gente para por aqui então E continua A partir daqui Certo Vamos só Pegar umas coisinhas aqui E a gente continua A partir daqui Grande abraço aí E até mais galera Valeu Tchau 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 Obrigado.